O programa Comida na Mesa da Prefeitura de Cajazeiras, através da Secretaria de Cidadania e Promoção Social, voltou a ser distribuído na tarde de ontem, no CRAS 2, Vila Nova 1, na Escola Municipal, e Cristo Rei, na Associação do Cristo. Todas as distribuições aconteceram às duas horas da tarde. Nós reiniciamos ontem o programa Comida na Mesa, entregamos ontem três pontos, que foram três pontos. O CRAS 1, que beneficia o público-alvo lá da Baixo São Francisco, Barro Esperança e adjacentes, remédios, no Batalhão da Polícia Militar e também na Agrovila. Amanhã retomaremos dessa feita com a entrega na zona rural. E aí as pessoas do Sítio Cocos, Distrito de Buqueirão, Divinópolis, Azevem e Serra da Arara serão contemplados também com comida na mesa. Tem famílias que não estão comparecendo para receber as suas cestas básicas. E aí nós vamos dar um prazo para que essas pessoas se apresentem e se justifiquem para que possam receber. Passando esse prazo, nós vamos ter um trabalho com as assistências sociais. Nós já estamos montando um plano de trabalho para fazer um novo recadastramento, para ver se essas pessoas realmente ainda estão no perfil, porque senão nós iremos substituir imediatamente. A gente convoca as pessoas, porque o Comida na Mesa é amplamente divulgado nos sites, nas rádios, que compareçam para pegar as suas cestas básicas, tá? Porque é um benefício que a gente trabalha com muito carinho, com muito afinco, para atender essas pessoas. Então a gente apela e pede que compareçam em massa. Estamos voltando com tudo, beneficiando aqui toda a zona norte da cidade de Cajazeiras, junto com a Prefeitura Municipal de Cajazeiras, através da Secretaria de Cidadania e Promoção Social. Estamos aqui hoje, dia 10 de julho, retomando com toda a força, com todo o gás, a entrega do Comida na Mesa, beneficiando as famílias do bairro da Zona Norte, onde estão seis bairros, mais os conjuntos. Então hoje nós estamos aqui entregando cerca de 417 a 500 feiras para todas essas famílias, beneficiando-as e dando comida na mesa para elas. As nossas assistentes sociais, que estão no dia a dia, aqui junto comigo no Cajaze 2, vendo a necessidade das famílias da Zona Norte. Então a família vem aqui no programa, onde passa pela assistente social, deixa o seu endereço, a assistente social vai fazer a visita, onde ela faz todo um relatório sobre as condições financeiras dessa família. No entanto, assim que surgir uma vaga, a gente vai e encaixa essa família. As noras recebem. As noras da senhora recebem? Recebem. A senhora agradece, prefiro? Agradeço. Porque eu mesmo não recebo não, mas aí recebe a mesma coisa, né? Quem pita já deu dar. Três noras que eu tenho doente, não tem nada. Agradeço demais. Três noras que eu tenho doente, não tem nada.